Voltamos aqui hoje para dar uma dica de equipamento. Hoje eu vou falar sobre o engate rápido. Essa pecinha aqui pequenininha que tem gente que não dá nem valor para isso, só que em uma produção pode economizar um tempo precioso. Esse daqui é da Manfrotto, eu vou botar o link aqui embaixo com a especificação dele. Ele é composto basicamente dessas duas pecinhas aqui. Isso aqui é a base dele, que você vai colocar ou no tripé, ou na grua, ou na steadcam, em qualquer lugar, e esse aqui é onde fica embaixo da sua câmera. Essa pecinha aqui é onde fica embaixo da sua câmera. Bem parecido com outros de tripé, bem semelhante, mas é feito especialmente para encaixar aqui no da Manfrotto. Você encaixa aqui, dá uma meia volta e já travou sua câmera. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho aqui do meu lado um pedaço da nossa steadcam, né? A steadcam é composta já pelo colete. O braço e essa última pecinha aqui segura a câmera. O braço entra aqui, depois a gente faz um vídeo sobre a stead. E aqui em cima, a gente colocou uma das bases do engate rápido. Nós compramos três bases aqui, que normalmente a gente precisa usar para a steadcam, uma para o tripé e uma para a grua. A nossa segunda base, eu vou colocar aqui para vocês verem, a gente vai colocar em cima desse tripé aqui, que por sinal também é da Manfrotto, mas ela entra em qualquer tripé. É só pegar o parafusinho dela aqui, a gente tem a outra base aqui, né? Pega esse tripé, essa base de tripé e a gente vai parafusar ela aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar o buraco de primeira aqui. Para apertar, a gente pode usar uma moeda, todo mundo tem, ou uma chave, também todo mundo tem, ou isso aqui que é a raridade que ninguém tem, é uma chave de fenda. Na hora lá você não vai conseguir, mas pode ser com uma chave ou com uma moeda. Eu normalmente faço com moeda que é mais tranquilo de se segurar. Beleza, a base está colocada aqui, a gente coloca isso aqui no tripé, trava direitinho aqui e deixa já preparado. Na câmera, a gente vai colocar a parte que é destinada para a câmera, que é o pratinho pequeno. Mesmo esquema, a gente trava ela aqui, parafusa aqui direitinho, tem aqui escrito lente, né? Lenses, que é para você botar para frente da câmera. E aí você está lá no evento, está fazendo uma gravação na mão, e de repente você precisa colocar no tripé rapidamente. Vem aqui, encaixou, deu meia volta aqui atrás, e ela já está encaixada. Tranquilo. Agora eu vou falar, isso aí eu já faço com o meu tripé, não tem problema nenhum, é só botar e... Para que eu vou comprar um negócio desse? Só que o seu tripé, se você tirar daqui, do seu tripé, como é que você vai encaixar em outros lugares? Esse engate rápido serve para isso. Eu tiro do tripé, preciso fazer uma imagem com a Steadcam, eu venho aqui, encaixo ela na Steadcam, e estou pronto para fazer a imagem com o Steadcam. Acabou a Steadcam, o cara da grua já botou a grua dele pronta ali, para fazer uma imagem da fachada, alguma coisa assim, eu já chego ali, já coloquei essa partezinha ali na grua, encaixei minha câmera e estou pronto para fazer a imagem da grua. Então, isso aqui é um grande economizador de tempo, nas saídas para gravação, nas externas. Ainda mais quando a sua equipe é reduzida, você só tem uma câmera, só tem pouca gente para te ajudar, você já deixa tudo balanceado. A Steadcam, quem trabalha com Steadcam, sabe como é que é trabalhoso você balancear ela para ela funcionar, porque não é simplesmente jogar a câmera aqui em cima. Tem uma série de regulagens para a câmera, para o Steadcam funcionar. Então, você pode fazer isso aqui na produtora, ou deixar pronto, a gente tem a Steadcam, então isso aqui já fica fixo aqui para a nossa câmera. Então, chega lá na hora, pum, clicou a câmera aqui em cima, saiu para gravar. Esse aqui da Manfrotto, que a gente comprou, ele veio com um probleminha, que a gente precisava rodar ele, para ele travar. A gente precisava dar uma volta quase que inteira para ele travar. Então, por exemplo, nesse prato aqui, deixa eu tirar para vocês verem, a gente não ia conseguir rodar, porque ele ia travar aqui do lado. Aí, o que a gente fez? A gente tirou uma roelinha dele, e a gente consegue agora travar ele com meia volta. Mas é legal para quem vai comprar, não tem ainda, tentar comprar um que o engate seja pelo lateral, o travamento seja lateral. Vamos ver se eu encontro alguma coisa na internet, e põe um link também, de algum que tenha o travamento lateral. Porque você não vai ter esse problema que a gente teve, que a gente teve que estudar aqui, tirar uma roela, botar outra aqui dentro, que a gente consegue colocar e travar com uma meia rodada. Mas poderia ser um grande problema. Para quem não quer ter esse estresse de tirar a roelinha, e ver como é que funciona, já compra um logo com um travamento pela lateral. Bem, eu acho que é isso. Se qualquer dúvida, meu e-mail vai estar aqui sempre à disposição. É só mandar um e-mail que a gente responde. Um abraço, até a próxima.